Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Quando que virou a chavinha, tá ligado? De deixar de ser, tipo, uma batalha, onde, tipo, sorteio sempre, sempre aconteceu, irmão. Até antes da aldeia, nunca foi, tipo assim, novidade ter um sorteio. Na verdade, antes os caras tentavam até botar a ordem de chegada, a ordem de quem vem mais de longe tem vaga, essas coisas. Mas, tipo assim, em determinado momento era só um sorteio, tímido e, tipo assim, inocente. Passou-se um mês, mano, o bagulho virou, tipo assim, uma divisão. Uma guerra. Se você for sorteado, sua vida, tipo assim, tá em... Tá em jogo. Tá em jogo pra mudar pra melhor, também pra pior, pode acontecer, mas, tipo, se você não for sorteado, é mais uma semana que você vai ficar... Chegou um momento, mano, que o sorteio que eu fazia, que era, tipo... Mano, não era porque, tipo, não sei explicar, viado, era só um sorteio, tá ligado? Chegou uma hora que o peso do bagulho ficou muito grande, mano. Não era mais só um sorteio, tá ligado? Já era, tipo assim, um bagulho sinistro, mano. Tipo, mudava a história de todos ali na semana inteira, mano. Dependendo da batalha que acontecesse ou não. Eu lembro muito bem... Acabava a semana não, não, mano. Eu lembro muito bem quando a gente virou e falou assim, ó, tem que dar um nome ali, que era pro Lucão, tá ligado? E, tipo assim, ó, mano, a primeira vez que teve tanto nome assim, que falou assim, não, mas eu cheguei primeiro, você lembra disso? Lembro. Cheguei primeiro, cheguei... Aí, tipo assim, ó, não, não, é quem tá com o Lucão, lá com o nome. Irmão, aquela primeira batalha que teve a primeira quantidade de nome acima de, tipo, do normal, foi o quê? Já teve briga. BDA 25. Terribível. Tipo assim, galera, nós nunca tínhamos completado 16 MCs. Era um bagulho que, mano... Quando completou, irmão, 16 MCs, que falou assim, ó, vai começar e não vai ter Double Tree, vai ser oito batalhas, foi muito feliz, mano. Foi. Porque, assim, até edição 25, imagina, 25 semanas, 25 semanas, tá, gente? Imagina, 25 semanas seguidas, você tendo que procurar MC pra conseguir dar 16 pessoas. E durante o dia ficar chamando... Mano, só o Reféu sabe quantas vezes eu... Toda terça eu mandava, porque tinha a batalha da feirinha lá em Osasco. É. Que era de um amigo dele, tipo, ele revezava, ele não queria se queimar com os caras de lá de Osasco. E sair pra ir pra barulheri. E eu falava, e aí, Reféu, você vai hoje? Ele, não vou hoje. Aí, ia lá, chamava, eu chamava todos que eu conhecia, pra bater 16, mano. Não batia, galera. Foi assim que eles conheciam a moto, os caras, tudo, mano. Não batia, galera. Eu tive que batalhar, mano, não tive. A primeira edição aí, você batalhou, mano, pra poder dar 8 em 5 nesse vídeo. Não foi só a primeira, não, o GZ batalhou em outras, mano. A primeira vez que eu cheguei na aldeia, não. Teve outra também, GZ? Teve, acho que foi na 4 ou na 5, que ele batalhou no violão. É, mano, foi, 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 foi. Era beat de violão, pô. O bagulho é louco, viado. Eu tenho esse vídeo ainda. E, tipo, assim, ó... Não, tipo assim, é um stories, né? Tipo assim, não é um vídeo completo, mas tem uma rima do GZ, uma rima. Mas, galera, aí... E, tipo, quadradeira. Eu fumo o que eu consumo. Fumo. É, foi isso mesmo. Eu consumo o que eu fumo. E o meu consumo é o fumo. Eita, vai, vai. Mano, mas, tipo assim, velho, era uma guerra, galera. Até a edição 25, era uma guerra pra conseguir 16 MCs. Aí, na edição 24, foi a Liga Zé, ó... É. Nossa, e o Reféu ganhou. Aí, Liga Zé, ó, a gente colocou a Batalha da Aldeia com mais três batalhas da região da Zona Oeste pra poder criar uma interação. Aí, ele falou, mano... Era pra ser um futebol, isso aí virou uma batalha. Né? Aí, ele falou assim, mano, a gente não consegue, mano, 16 MCs. Então, vamos convidar outras batalhas pra vir até aqui que a gente consegue os 16 MCs. É. Depois desse dia, mano... Acabou. Acabou. Nós nunca mais precisamos chamar MCs, velho. E, mano... São 25, nós tivemos que fazer de dupla. E sortear. E sortear, tá ligado aí? E foi a primeira vez que nós trouxemos. Não, é de fora, que foi o César. E aí, foi de dupla e, tipo assim, o César ganhou, mano. O César ganhou. Com o Cazé, ó. Mas nem deu pra ver ele rimar no direito. Não, mesmo. Porque era... O Cazé ficou na frente dele. Não, era bate e volta, tudo por causa de dupla. E o Cazé ficava um pouco na frente dele. Ele mandava duas rimas, tipo, e o forte dele era a construção, mano. E aí, nem deu graça, tá ligado? Ele ganhou e ninguém lembra dessa. E a câmera tampava um pouco ele também. É, também tem isso. O Cazé ficava na frente, assim. Escuro pra caralho. Tipo, trocou de dupla várias vezes no meio do bagulho. Tipo, o Thiago era a dupla do PA. Depois virou a dupla do K. Lembra o K? Filho do morto. MCP, MCK. Os menorzinhos. Ah, os menorzinhos que eram gêmeos. Ó, e não é por nada, não. Tipo assim, ó. Eu ainda acredito que esses dois menor, tá ligado? Vão brilhar. Se eles se dedicaram, é isso mesmo. Só que... Vai ser, tipo assim, ó. Uns MC... Mano, mas esses dois menor devem estar gigantes hoje em dia, mano. Ele já era o gigante naquela época. Cinco anos, o cara deve estar do tamanho do LA já, mano. Mano, é muito grande, mano. Os caras são mais velhos que os caras, mano. Mas, mano... É incrível, velho, esses bagulho que tá acontecendo, que aconteceu, mano. Passa um filme gigantesco. E, mano, eu acho que é assim, parça. Tudo que a gente tá vivendo agora, mano. Tudo que a gente passou, tá ligado, parça? É um reset, mano. É um reset. É como se fosse um embrião de novo, tá ligado, mano? A gente tá pronto pra criar outro monstrinho, tá ligado? Você fala pandemia assim? Não, mano. Eu acho que é cada ano. A gente tá chegando no final de um ano, mano. Pra mim, é um resetão. Total. Eu acho que, mano, nós nunca esteve tão bem preparado tecnicamente, velho. É, eu também acho. Mano, nós fazia as coisas. Tipo assim, Deus botou a mão várias semanas e falou assim, deixa eles terminar isso em paz. Muito, mano. Tipo, mano, os cabos, as grades, a live. Tipo assim, era muito ruim, mano. É isso que a gente tá falando hoje. Numa webcam muito lixo, irmão. Tipo assim, nem o pior streamer faz uma live numa webcam dessa, mano. Essas edição que a gente tá falando, essas lives que a gente fez na praça. Isso quando tinha live já era um avanço do cacete, né, mano? Você viu Guerra falando pra nós ontem? Falou assim, mano, vocês fizeram com o que vocês tinham, mano. A frase é que ele sempre solta, né? Com o que é? Fala aí. É, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda, mano. Tipo, isso daí é o Cortella, tá ligado? É o mais novo filósofo atual, tipo, de dois mil e pouco pra frente, tá ligado? Que trouxe... Na verdade, todos os jovens estão buscando filosofias antigas que eles nem sabem que hoje existia até hoje. E aí eles ficam falando frases de Platão e todo mundo. Só que o Cortella é o mais novo filósofo. Cortella é foda, viu? Tá ligado? Ele fala, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Então, o que que nós fez com tudo? Com tudo que nós teve, cuzão? Isso que eu tô falando. E desde sempre, nós sempre falo... Eu sempre falava isso, sempre nós tentava responder isso, mano. Ah, mas a gente tem isso aqui. Então, vamos fazer o melhor, mano. É porque satisfazia a nós, galera. Tipo assim, aos olhos de fora, poderia ser simples, tá ligado? Mas aos nossos olhos, era pra gente ter uma live. Ô, galera, é tipo assim, tudo que a gente tá falando aqui, todas essas semanas, são quantas? Duzentas e... Não, são cinco anos, irmão. Não, duzentos... Não, semanas. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta semanas. Cara, eu posso garantir, mano, que dessas duzentos e cinquenta, mano, pelo menos duzentas foram terríveis. Foi em crise. Foram, tipo assim, terríveis. Terríveis a ponto de não saber como que vai acabar a batalha. Isso. E o horário, e a luta contra o horário sempre, né? Não, tipo assim, a gente fala assim, mano... E chuva. Duzentas semanas, assim, vamos colocar duzentas dessas duzentos e cinquenta foram terríveis, que a gente falava assim, mano, como que vai acabar, mano? Olha uma briga ali acontecendo lá da Casa do Chapéu que tá influenciando a batalha aqui. Olha essas pessoas gritando ali no fundo. Mano, olha a chuva. Olha isso. Olha aquilo. E a gente saía com um campeão, com uma folhinha. E a foto postada. E a foto postada. Que até hoje tem batalha que não faz isso. É. Nossa, velho. Verdade. Tem batalha até hoje que são grandes. Eu vou, mano. Eu vou. Eu sou fã de batalha, tá ligado? Eu sei que terça-feira tem tal batalha. Tem resenha. Sei que quarta tem Brasilã de Coliseu. Eu sei que quinta tem outra. Sei que sexta tem Zil e Norte. Eu quero saber quem ganhou, mano. Tá ligado? E eu não quero perguntar pra uma pessoa e esperar ela ver a resposta se ela quiser. Eu quero ir lá e ver quem ganhou, mano. Eu quero ir lá e ver no final da noite fulano e reunião, viado. O Instagram das batalhas tem que ter o story, mano. Tem que ter um quadro em G, mano. Tem que ter os stories, tipo, pelo menos de algumas rimas. Vinte conto, mano. Vinte conto. Vinte conto. Você bota um crédito pra aquele dia e faz. Nem que seja rachado por várias pessoas. É foda mesmo acompanhar as batalhas. Aí você fica lá nos Instagram. Fica aí nos Instagram e ninguém posta, mano. Quando tem evento grande, mano. Você tem que ver as expor terceiros, tá ligado? Enquanto tem batalha aí preocupada com X de lazer, tá ligado? A gente tá preocupado porque 90 conto eu consigo transmitir a batalha pelo meu celular, viado. A gente pagava 90 reais pra colocar 3G num modenzinho. Nós transmitia no 3G, mano. Do chip, tá ligado? Do celular. Nós transmitia ao vivo. E tem batalha que não faz live nem direto no Insta. Tipo assim, a gente sacava o celular e fazia a live pelo Insta. Nós pegava o chip, botava no modenzinho, botava no PC, transmitia do PCzinho. Humilde, tá ligado? E o PCzinho do Luan. Às vezes a gente ia só pegar o celular e fazer. O notebookzinho do Luan, velho. O notebookzinho, velho. Saindo fumaça. Luanzinho lá, castorzinho. Parece um lenhador. Um gnominho no lenhador. E saia a batalha, tirava a camisa. Tipo assim, ó. E lá, mano. Era engraçado mesmo. Tipo assim, ó. Isso é investimento, viado. Isso é investimento, tá ligado? Tipo assim, ó. Hoje, eu colosso, os caras pagam 90 reais por uma quantidade de internet que eu nem uso. Mas, mano, cuzão, eu não falto com GPS pra buscar nada. Mais nada na minha vida. Porque, tipo assim, ó. Quantas vezes o meu celular não tinha bateria. Não é nem bateria. Não tinha o bagulho pra eu ir buscar um bagulho. Eu não sabia pra onde eu tava indo de carro. Tá ligado? E hoje eu tenho lá, ó. Pode falar a qualquer momento. Vai tá lá. Quer rotear? Não é rotear agora. Mas faz a live aqui, ó. Desliga aí. Ostentação de Wi-Fi. Já teve batalha que foi no celular do Gisele, mano. Foi, porra. Então, tipo assim, ó. O Alva, então, também. Salvando. O que? O Alva? Mano, é 90 conto. Eu conseguia trabalhar no hospital e fazer 90 conto girar. O Alva, mano. O Alva perdeu o trampo por causa da BDA, velho. Tchau, tchau, tchau.